Estamos começando o videozinho aqui para o canal. E aí, corações, como vocês estão, meus amores? Você que está aqui pela primeira vez, que não me conhece ainda, meu nome é Sirlene Lopes. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. O canal é nosso. E se é nosso, sinta-se à vontade para curtir, comentar, compartilhar. Não se esquecendo, viu, galera, de se inscrever aqui no canal para que a gente possa crescer, ok? No videozinho de hoje, gente, eu vim aqui trazer uma inovação, né? Vou maquiar a minha mãe aqui de 80, quase 82 anos. Ela tem 81, já vai fazer 82. Dá um oi aí para o pessoal. Oi! Eu vou, cara. E aí eu vou maquiar ela aqui em homenagem ao Dia das Mães. Então vamos ver. Ela nunca, gente, ela nunca se maquiou. Vai ser a primeira vez que ela vai fazer uma maquiagem aqui. Vamos aí e acompanhem tudo. Pra começar, eu vou passar aqui uma aguinha micelar na pele dela. Pra limpar, né? Tirar sujeira. Agora eu estou passando aqui o ácido e alurônico na pele dela. Pra dar uma esticadinha nas minhas expressões. Vai aplicando aqui, gente, a base. Eu espero que seja o tom da pele dela, porque a mais próxima que eu cheguei foi essa. Já apliquei a base nela aqui com a esponja umedecida, porque é pra ficar bem levinha, porque pele madura tem que estar leve. Eu vou usar aqui bem pouquinho, só pra dar uma iluminadazinha, um corretivo. E com a mesma esponja eu vou aplicar ele aqui. Agora eu vou aplicar o contorno aqui. Estou usando esse pózinho aqui, mais ou menos o contorno de pele dela. Agora eu vou aplicar aqui o pó banana. Fechou? Agora, com o pó número 5, eu vou tirar o pó banana, né? Vou barrer. Agora eu vou passar um pouquinho só de iluminador aqui. Agora, fecha os olhos. Fica a polinha fechada, viu? Uma sombrinha aqui, bem leve. Aqui eu tô passando uma sombrinha iluminadora, pra querer criar um cantinho lacrimal, né? Fechou o olho? Vou bater um pouquinho de fixador. Pronto, passei o rímel. Vou passar o batom dela aqui e ela já volta. Prontinho, gente. Olha como ela ficou. E aí, o que vocês acharam? Fiz aquela transformação. E aí, galera? O que vocês acharam? Gente, eu fiquei até feia perto dela. Tá toda bonita, bicho. Deixa eu tirar as piranhas aqui, porque eu estava dando o grau aqui no cabelo, né? Pra vocês verem o resultado. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Peço pro pessoal se inscrever e fala, se inscreve aí, pessoal, no canal. Inscreva aí no canal, pessoal. E deixe muito... like. Beijão no coração de vocês. Feliz Dia das Mães pra todas as mães do Brasil e do mundo. Tchau! 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 E aí